Esse truque é pra você que tem um restaurante do tipo self-service onde se paga pelo peso colocado no prato. Sabia que é possível fazer o cliente colocar mais comida no prato utilizando a ilusão de Delbuff? O nome dessa ilusão de ótica foi em homenagem ao primeiro que o descreveu, o psicólogo belga Delbuff. A ilusão ocorre quando dois círculos de tamanhos iguais são colocados um dentro do outro, mas cercado por anéis de diferentes tamanhos. Especificamente quando os dois círculos de tamanhos iguais são mostrados, mas um deles é cercado por um anel maior do que o outro, o círculo cercado pelo anel maior parecerá menor do que o círculo cercado pelo anel menor. Bem, você já deve estar suspeitando como essa técnica funciona no restaurante. Pois é, experimente aumentar o diâmetro dos pratos que você disponibiliza no restaurante. Coloque pratos grandes e com uma certa profundidade. A tendência do ser humano, segundo esse estudo de 2014, é perceber mal a quantidade de comida diante de um prato grande. Logo, a tendência é preencher todo o espaço vazio. Já se você tiver um restaurante do tipo valor único, onde se paga uma única vez para comer à vontade, o recomendável são pratos menores, senão você irá a falecer. Obrigado. 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 Obrigado.